O Ave Maria, procurem o nosso Ave Maria, vamos ouvir aqui, acho que seria o Ave Maria, 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 vamos ouvir, é mais sempre religioso, vamos ouvir primeiro e depois entrarmos. Entramos no nosso prédio e está a ser uma das duas vezes, eu estou com o coração cheio, a sério, o porto ao carro, está sempre um ensino, vocês estão nisto, parecem um bom, olhem, vocês estão todos convidados para participar de casa, todos convidados. Já estamos, já está um mês e meio, não é? Não, 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 nós somos religiados, podemos apanharmos já nesta sala de portugal, que é um plástico da última nota, excelente. Obrigado, senhoras e senhores. 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 Obrigado, 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 senhores.